Na manhã ensolarada em Paris, estes cafés abrem as portas como de costume, mas o que aconteceu aqui em 2015 ainda está vivo na memória. A clientela tenta se acostumar com a tragédia que deixou 130 mortos na capital francesa, 39 deles somente em bares e restaurantes do centro da cidade. A gente pensa muito no que aconteceu, é estranho. Não posso dizer que a gente esqueceu porque eu não vou esquecer nunca, mas vai passar. Não há motivo para ter medo. Esse tipo de violência pode acontecer em qualquer lugar. Temos de seguir nossas vidas. Os seis cafés e restaurantes que foram alvos de jihadistas já reabriram. E neste domingo, quando os ataques completam um ano, placas com os nomes das vítimas vão ser expostas nas vitrines. Os atentados de 13 de novembro no Bataclan, nos arredores do Stade de France e nos bares, terminaram com a vida despreocupada em Paris. Muitos moradores dizem que se sentem inseguros desde a tragédia. Algumas vezes algo acontece que te faz parar, como alguém gritando no metrô. Dá para sentir a atenção das pessoas. Acho que a ameaça está sempre no ar. E não são apenas os franceses que se sentem assim. Paris registrou 2 milhões a menos de turistas nos primeiros oito meses de 2016. Apesar do medo presente, a capital não entregou os pontos. E ainda há agitação nos bares da Cidade Luz.